E aí pessoal, beleza? É o Renate de volta aqui hoje em mais um vídeo Bom pessoal, estamos aqui de novo, de novo né? Gaguei até Com uma atualização aí do Pokécube de novo, adicionando mais pokémons Ele agora tá adicionando pokémons com mais frequência, isso é ótimo Tá trazendo bastante novidade aí E como eu disse no último vídeo, chegou na era das outras Beasts Mas vamos lá, o vídeo já foi bem curtinho E o primeiro pokémon que foi adicionado, assim, foi em uma das atualizações atrás que eu esqueci de mostrar Foi Zanguze Ficou legalzinho também E sua rival, Seviper Ah, Seviper é bem fofoda Seviper Ela é um pokémon até legal pra quem usa E lembrando que ela não é a evolução da Arbok Ela é um pokémon totalmente diferente O Ambiton também é a chance adicionada, eu não me lembrava dele Ficou legalzinho, gosto bastante da linha evolutiva do Aipon Então o rabo dele tá meio estranho, o rabo duro E agora Uma Ultra Beast Quem gosta aí, viu o meu vídeo por último Foi a Kartana que foi adicionada, né? E agora temos a Nehilego Que é aquela Ultra Beast que parece com a Lily do pokémon Olha lá, que bonitinho Ficou bastante legal A cabeça dela ficou com essa transparência aí, ó Com a bordinha azul Ficou bastante criativa este pokémon Só não sei ainda como que pega ela, mas Vou tentar descobrir Quero pegar ela no servidor Lembrando que os IPs do servidor vão ficar na descrição E eu tô utilizando o Curse que agora é segundo o meu Twitch E o último pokémon que foi adicionado, pessoal Foi o Mudbrae Esse pokémon cavarinho aí Achei ele até bonitinho Ficou parecendo um burrinho E a linha evolutiva dele que é o Mudscale Muddale Ficou bastante legal também Ele tá sendo bem fácil de achar aí Principalmente em planícies, com florestas, coisas assim Olha que bonitinho Oxi Agora só atualizando em alguns assuntos aí Como eu disse, eu tô utilizando o Curse com o Twitch Não sei se eu vou fazer algumas lives por enquanto, pessoal Porque eu tô tendo alguns problemas de localidade com o computador Não tô falando em lugar fixo É por isso, tá demorando pra sair vídeo no canal Mas assim que tiver estabilizado os outros artimutos Trazendo essas lives aí de Pokécube De outros jogos também Esse pokémon E se vocês querem ter trazido em Pixelmon Reborn Deixem aí nos comentários aí Se vocês querem ter trazido uma série Umas atualizações pra vocês Beleza? Então, pessoal O vídeo vai ficando por aqui Não esquece de deixar o like, o favorito Inscreva-se no canal quem não é inscrito E até a próxima Falou!